Você já observou, através do exame por imagem, o formato das raízes dos dentes do seu paciente e se deparou com algum tipo de alteração? No caso de hoje, nós vamos apresentar uma raiz que apresentava uma espessura maior do que o convencional. Essa característica de alargamento em relação à espessura, alterando o formato da raiz de um dente, é denominada de hipercementose. A hipercementose, nesse caso de hoje, aconteceu em apenas uma das raízes, configurando um alargamento da mesma em relação aos terços médio e ao terço apical. Esse alargamento se dá principalmente pela deposição excessiva de semento nessa região. Em algumas situações, a hipercementose pode alterar planos de tratamento, como por exemplo, em casos de necessidade de exodontia desses dentes. Você já se deparou com essa situação da hipercementose no atendimento a algum paciente seu? Fique de olho nessa possibilidade!